é isso aí pessoal voltamos com mais um vídeo nós estamos aí dando a continuação daquele vídeo quadro gomes é isso aí colocamos aí um disjuntor geral dr de 40 olha aí ele da eletromar juntou dr é antes estava só com o nosso de um todinho esse aqui é o 5s x 1 esse aqui já tá difícil de achar aqui no rio de janeiro não tem mais está fora de linha se vocês pegar um quadro igual peguei aqui ó não tem que procurar ele que vocês vão tomar uma coça na internet está difícil também é isso aí graças a deus conseguimos encontrar esses três juntores esse quadro o cliente ele vai e está fazendo o que está fazendo a quebradeira toda mais para frente nós iremos trocar essa fiação né vamos fazer da entrada na light fazer o pedido para fazer um aumento de carga que para esse quadro e nós esse quadro aqui não precisa de aterramento mas eu coloquei aqui o neutro fiz um aterrei pelo menos a chapa né para a pessoa não tomar choque é isso aí pessoal e estamos aí finalizando deixamos aqueles 20 porcento né recomendado para caso um dia né e colocar mais disjuntores é eu fiz o vídeo mas esqueci aqui de fazer um teste mora fazer um teste aqui no nosso disjuntor nosso disjuntor DR para ver se está funcionando se essa fiação aí tá legal né mora fazer aqui o teste ó ó funcionou nosso disjuntor DR tá todos os disjuntores ligados todos ligados menos esse aqui né mas tá ligado ó tudo ligadinho ó é isso aí teste feito aí nosso disjuntor DR para vocês aí já tava quase esquecendo vamos lá continuação do vídeo e aí olha só como é que ficou depois o rapaz da pintura vim fazer aqui os arremates e finalizamos mais pra frente eu não sei se eu vou postar um vídeo né dele fechado etiquetado vamos ver se vocês gostarem aí dá aquela curtida a gente anima a gente fazer ele ou de repente se eu não conseguir fazer um vídeo vou deixar a foto dele lá no blog finalizar tá aí está aí ó pessoal ó quadro gomes quadro bom muito bom deu bastante espaço consegue trabalhar é a eletromar quando na hora de fechar o quadro né tinha uma dificuldade isso aqui ficava soltando já no quadro gomes ele já soldou isso aqui pô é outra coisa na hora de colocar isso aqui saía principalmente esse daqui ó que prendia pra gente fazer o fechamento da tampa ele soltava pô tinha que desmontar tudo de novo praticamente para só colocar esse rapaz aqui ó mas aí tá aí finalizado é isso aí pessoal é a continuação do quadro gomes né tá aí bonitão se vocês quiserem comprar é eu aconselho né apesar que aqui no rio de janeiro tem bastante quadro quadro gomes tem bastante fui várias lojas lá tem ele tem esse referencial aqui ó que é o fio aqui é flexível já lá no é no céu mar é uma é uma barra é uma barra chata meio curvada e esse aqui já é bem flexível a gente tem um tem um diferencialzinho eu gostei gostei bastante isso aqui quem já trabalhou com o seu mar vai saber é isso aí finalizamos o nosso quadro por hoje né trabalhando aqui de noite para deixar aqui já a bem adiantado falou um forte abraço aí para vocês fico deus uma ótima semana e até a próxima se assim o senhor permitir fui tchau e aí